Hoje aconteceu no Fórum Desembargador Sarney Costa a primeira audiência do caso da enfermeira Ana Gisele Atan, que atropelou dois cachorros no Residencial Pinheiros no dia 14 de agosto, sendo que um não sobreviveu. A imprensa não teve acesso à audiência. Ana Gisele compareceu acompanhada do seu advogado. Um representante da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB também participou da audiência. O caso não é tratado como inquérito policial, e sim como termo circunstancial de ocorrência, por ser considerado um crime de menor potencial ofensivo. Na audiência foi apresentada uma proposta de composição civil dos danos, mas não foi aceito o acordo. A proposta será analisada por Ana Gisele e o advogado numa outra audiência para tratar deste acordo, que deve acontecer em novembro, sem data definida. Mariana Dias, para o Maranhão Acontece.